Mas, nesse caso, acho que tem também um papel do governo de não ter feito uma aproximação com alguns desses grupos, não só os mais radicais, mas alguns que são da base do bolsonarismo. Então, os evangélicos e eu olharia também para o setor agrícola, que também ficou à margem. Então, acho que isso também faz com que haja esse distanciamento nesse momento de popularidade. É um governo que falou para os grupos de apoio e para reforçar esses apoios, ou você acha que não? Eu acho que você tem razão, eu só acho assim, quer dizer, eu acho não, isso eu sei, assim, se você chegar com uma proposta no governo de o que seriam as bases para um diálogo com os evangélicos, por exemplo, o Lula cancela a reunião com o Joe Biden para falar com você, entendeu? Essa é uma das coisas que eles mais querem descobrir como fazer, entendeu? Porque aí tem uma questão que não só o PT tem que sinalizar, mas também tem um aspecto que parte dessa básica evangélica foi muito radicalizada, entendeu? Assim, o pessoal abraçou mesmo certas versões que não necessariamente são bolsonaristas, mas são de radicalismo, assim, muito, muito violentos. Então, assim, está faltando realmente a descobrir quais são as pautas, por exemplo, comuns. Eu devo dizer assim, no livro eu deixo claro que talvez a principal origem do PT é o catolicismo progressista, o pessoal da Teologia da Libertação. Eu conversei com um cara que foi muito importante na Teologia da Libertação e no governo Lula, e ele tinha absoluto respeito pelo que os evangélicos fazem nas periferias, entendeu? Ele dizia assim, isso que a gente queria ter feito, entendeu? Se o Vaticano deixasse, a gente queria abrir igreja em qualquer lugar, mesmo que seja só um barraco, entendeu? E a gente vai, faz o que der, vai fazendo a evangelização e tal. Ele tem o mais absoluto respeito sobre isso. O que a gente discorda na maneira de lidar com a pobreza, né? Enquanto a Teologia da Libertação tentava fomentar a mobilização política por direitos, as igrejas evangélicas, em geral, favorecem a saída individual, né? Agora, eu acho que entre esses dois programas tem políticas públicas que podem ser negociadas, entendeu? Agora, a parte desse discurso, por exemplo, e veio da campanha, envolvia o fechamento de igrejas e a perseguição a religiosos na Nicarágua de Ortega. E aí a gente volta à discussão anterior que o governo, o presidente Lula, como você disse agora, quer o manual de como lidar com esse público, mas, ao mesmo tempo, um dos pressupostos que seria, eventualmente, deixar clara uma crítica e uma oposição ao que acontece na Nicarágua, não faz. Você está coberto de razão, é isso mesmo. Isso é um ponto fraco do discurso do PT no momento. E até permitiu as fake news bolsonaristas de Pia Festa Tempo, porque o seu amigo já está fechando. Exatamente. Joel, de...